E policiais da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto, prenderam ontem à noite um homem suspeito de ter praticado vários furtos a residências na cidade. Na casa dele, gente, foi encontrada uma grande quantidade de material. A prisão foi no bairro Solo Sagrado, região norte de Rio Preto. A polícia já estava investigando o homem e ontem à noite o surpreendeu na frente de casa. Dentro do imóvel, foram encontrados televisões, computadores, joias, quase R$ 1.500 em dinheiro e ferramentas que eram usadas para arrombar as casas. Esse material seria produto de furtos praticados na cidade. A DIG acredita que mais pessoas possam estar envolvidas nesses crimes e que os mesmos ladrões podem ter agido em outros bairros. O homem foi conduzido à delegacia e preso em flagrante por furto qualificado.